Olá pessoal, chegando com mais um vídeo para vocês. Já peço de novo que deixem sua curtida, se inscrevam e também compartilhem com quem vocês acham que devem ver meu vídeo. Hoje não vou demorar muito, vou fazer três ideias de presente da Jack T. Já montei as caixinhas, já cortei o tamanho da fitinha, já fiz o lacinho e tá aqui meu material que eu vou utilizar. Eu vou fazer um com essa miniatura da Patrícia, eu vou fazer outro com essa miniatura aqui, que tá um pouquinho ruim de venda, mas vou ver se ele sai agora para todos os pais. E vou fazer também um com essa miniatura aqui, com os sabonetes, todos com os sabonetes da Jack T, para combinar. Então vamos começar aqui, porque como eu falei, eu quero que isso não demore tanto tempo. Vou colocar meu papelzinho de seda da Natura, porque vai ficar aqui escondido. Ninguém vai saber que é da Natura, né gente, que tem papel Natura por baixo. Então vou utilizar papel Natura por baixo. Como sempre, igual os que eu fiz ontem. Quem voltar aí no vídeo de ontem, vou assistir, vai ver que eu coloquei também papel seda no vídeo de ontem. Eu vou fazer logo o presente do... O presente infantil, para ver como fica. Vou usar agora o presente infantil. Vou usar agora o meu papel de seda liso, na corzinha rosa. Rososinho, rosa claro. Cobrir a minha seda da Natura. É importante que cubra, para não ficar mostrando. Não sei se eu coloco a caixinha, não sei se vai ficar alto quando colocar isso aqui. Acho que não vai dar certo. Deixa eu só testar aqui, porque depois eu não coloco a caixinha. Não, ficou bom. Então eu vou deixar a caixinha, ver se dá certo. Com a caixinha da miniatura. Vou colocar aqui a miniatura. Ah, tô um pouquinho perdida, porque eu não tão costumo fazer com miniatura. E vou colocar esses dois sabonetes. Olha que lindo, gente. Também da Jekky, da mesma linha do... da colônia. Eu pensei em colocar a seda branca, que ia... Ia destacar um pouco os produtos. Não sei se... Talvez eu mude depois, porque eu tenho um negócio de... Tá mudando depois os produtos. Procurar ser uma forma de ficar melhor. De melhor maneira. Então já vou aqui fechar a minha caixinha. Espero que o perfume não fique... Fazendo muito movimento aqui dentro. Ele tá um pouquinho fazendo movimento. Já vou botar a minha fitinha ao redor. Tirar logo um pedacinho de durex. Igualzinho o que eu fiz ontem, gente. É só muda hoje... Só muda os produtos. Eu vou tirar aqui a pontinha do durex. Vou deixar aqui. Enquanto eu pego meu pedacinho de fita... Eu vou colocar essa fita, que eu acho que é a que... Que eu tenho que combina mais. Vou colocar aqui por baixo. E vou tá prendendo com durex. Prendi com durex. A colônia tá balançando um pouco. Não sei se eu... Mude isso aqui. Coloco mais papel. Vou fazer somente pra mostrar pra você, mais ou menos, pra vocês. Não que eu vá deixar desse jeito. Porque depois eu posso tá ajeitando eles aqui. Ele ficou desse modelinho, meu presente. Esse aqui é um presente infantil. Vou indicar pra meninas a partir aí dos... Dos cinco aninhos de idade. Acho que pode usar já essa miniatura. De cinco ao doze, mais ou menos. Vocês que estão assistindo aí, se for consultora, pode tá me falando aí pra que idade exato. A gente recomenda essa miniatura. Que tem o nomezinho com todo amor e carinho. É. Que pode tá dizendo no comentário. Que aí eu pego a ideia de vocês. De repente a gente pode tá indicando também pra adolescente, né? Não sei. Agora eu vou tá fazendo a da masculina. Também vou ter aí o papelzinho de seda da Natura. Que é o que eu tenho mais aqui, sobrando. Vou colocar meu papelzinho de seda. Azulzinho claro. Focínimo. Aqui eu parti em quatro o papel de seda e coloquei uma parte. Se ficar muito balançando os produtos, eu vou... Eu vou adicionar mais seda. Vou usar essa miniatura, gente. Tô com a ideia de tirar esse papel. Esse papelzinho. Essa fragrância é maravilhosa. Eu já senti o cheiro. Eu tô com a ideia de tirar esse papelzinho. Vou ver se ele sai. Ele sai facilzinho, ó. Você que tem aí miniatura de time. Quer ver se vende agora ali dos pais. Esse time aqui não é tão... O bota-fogo não é tão assim, né? Mas... Tirar e vou colocar... Essa tagzinha aqui. Vê se fica mais legal. Acho que combina bem. Aí eu vou tá colocando essa tagzinha. Por enquanto eu vou tá usando durex. Por quê? Caso o cliente queira mesmo, eu vou tá colando com cola quente. Que fica mais segura. Meu adesivo no vidrinho. Então, caso eu venda mesmo, eu vou tá colocando cola quente nesse adesivo aí. Vê se eu consigo vender agora pro dia dos pais. Acho que eu tenho mais um ali. Vou fazer outro kit também depois. Peguei aqui duas pontinhas de durex. Coloquei sobre o meu papel... Meu papel. Não é papel adesivo. É papel... Cartãozinho mesmo. Vou cortar os cantinhos pra ficar igual o outro. Embaixo tá cortado. Vou cortar também aqui os dois lados. E vou colar no meu vidrinho. Ah, não tá querendo segurar muito. Mas por enquanto eu acho que eu vou deixar assim. Por enquanto. Se eu for vender mesmo, é que eu vou tá colando com cola quente. Pra ficar mais seguro. Vou colocar dois sabonetes da mesma... Da linha Jequiti. Que pra combinar produto Jequiti com sabonete também da Jequiti. Coloquei aqui meus dois sabonetes. Vou fechar minha caixinha. Hoje tá saindo bem mais rápido do que os presentes. Tá saindo bem mais rápido. Vou colocar esse ladinho pros... Esse detalhezinho por lado. Pra ficarem todos iguais. Que às vezes eu não presto atenção. E coloco desigual. Uma caixa diferente da outra. Vou colocar minha fitinha azul. Pra prender aqui. Vou tirar aqui logo a pontinha do durex. Comentem o que que vocês acham das... Das ideias dos meus presentes. Comentem também o que que vocês... Tão fazendo também aí pro dia dos pais. É muito interessante o comentário de vocês. Olha o que que vocês acham das coisas aqui ficaram. Tá balançando. Vou prender aqui minha fitinha. Não pode deixar frouxa aqui. Se não, não segura. Consegui prender. Agora eu vou colocar meu lacinho. Vê se não tá torto. Porque às vezes a gente não presta atenção direito. E fica um pouco torto. Pontinha do durex. Pra prender o lacinho. Eu sempre faço. Não sei se eu coloco uma tagzinha pro dia dos pais nela. Acho que fica mais legal se eu colocar. Deixa eu ver se eu acho ali. Vou rapidinho aqui ver se eu pego uma tagzinha. Pra colocar aqui. Voltando aqui, gente. Já peguei aqui uma tag. Vou colocar essa mesmo. Que combina com a corzinha da fita. Com o azul da fita. Com o azul também da cera. E meu presente ficou assim. Ficou bem legal. No finalzinho eu vou ver se eu digo os preços pra vocês. Agora eu vou fazer o kit que é o da Patrícia. A bravané. Vou tirar aqui um pedacinho de seda. Cortar porque eu acho esse daqui grande. Cortar ao meio. Coloquei na minha caixinha. Minha seda. Vou colocar a rosa por cima. Somente pra cobrir. Cobriu toda a minha cera. Agora eu vou colocar os produtos. Já mostrei pra vocês. Vou colocar esse perfume. Como não tem a caixinha que foi daquele kit que vinha as três amostras. Que foi de brinde. Eu mostrei aí na abertura do caixa nos vídeos anteriores. Se vocês quiserem tá dando uma olhadinha lá. Vou colocar esses dois sabonetes. Bem que combinou com a cor da miniatura. Vou colocar essa florzinha aqui. Eu tenho já delas prontas. Eu corto e já deixo prontinha. Dá um diferencial no presente. Deixa mais... Mais bonitinho o presente. Fechar bem aqui no meio. Vou fechar aqui. Fechar bem aqui. Não tá fechando. Consegui fechar. Agora eu vou prender a minha fitinha ao redor da caixa. Como eu fiz com os outros. Tirar aqui uma pontinha de durex. Perder a pontinha. Tá ruim. Eu queria abrir. Consegui. Vou tirar logo duas pra caso eu precise. Essa fita bem que combinou com os produtos que eu coloquei, gente. Então vocês sempre observem os detalhes. Se a fita tá combinando com os produtos. A seda. Quando tudo fica em harmonia. Fica um presente mais bonito. A cor da flor também. Se tá em harmonia com os outros produtos. Vou colocar essa tagzinha aqui. Com um parabéns. Porque sempre tomou um outro presente. Claro. Que é pra aniversários. Então a tagzinha com um parabéns. Vou colocar aqui. E vou colocar o lacinho. Tirar mais um pontinho de durex. Vamos já finalizando. Hoje não demorou tanto, né, gente. Vocês perceberam. Coloquei meu lacinho. Vou colocar outra tagzinha no outro presente que eu acabei esquecendo. Colocar a tagzinha aqui também como um parabéns. Muito fácil e simples de montar, por exemplo, nessas caixinhas. Eu adoro. Fica bem arrumadinho. Recomendo que vocês façam a mesma coisa. Coloquei a tagzinha com um parabéns. Ele ficou assim. Agora eu vou falar de preço pra vocês. Nesse presente aqui eu cobro 25 da miniatura que eu peguei na promoção. 5 reais de cada sabonete. Então já vai pra 35. A caixinha com os... O restinho das coisas do trabalho, tudo. 5 reais. Então vai ficar por 40 reais esse presente aqui. Esse aqui do mesmo jeito. Ou posso estar dando desconto. Como esse aqui foi brinde. Essa miniatura foi brinde. Ela tava um pouquinho difícil de vender. Talvez eu coloque essa miniatura por 20. Cada sabonete por 5 reais. Então fica 30 e 5 reais da caixinha com o resto do material. Então isso aqui vai ficar por 35 reais. Muito em conta. E esse aqui, o valor dele, ó. Como esse aqui também foi brinde. Que foi daquele kit do trio da Patrícia. Vou colocar 20. Cada sabonete 5 reais. 30 e 5 reais do material. Então isso aqui vai ficar por 35 reais. Bem bonito e barato. Então a ideia, gente, é que vocês também façam. Que vocês vão vender. E finalizando aqui, só mesmo pedir que vocês curtam o vídeo. Se inscrevam. Que eu já tô... Fico só perdendo vocês se inscreverem. E é isso. E até o próximo vídeo.